E a nova geração de caminhões Scania chega ao Brasil dois anos depois de ser lançada. Pois é, lançada em 2016, chegou ao Brasil agora em 2018. Vamos ver o que é que tem de novidade. A Scania anuncia a chegada da nova geração de caminhões aos mercados da América Latina. Resultado do maior investimento da história da empresa. A marca está oferecendo ao mercado um portfólio de soluções sem precedentes. É um novo caminhão que vem embarcado com uma nova forma de pensar o transporte e com uma plataforma preparada para o presente e para o futuro. Lançada na Europa em agosto de 2016, a nova geração Scania é o resultado de dez anos de desenvolvimento e investimentos ao redor de 2 bilhões de euros. A nova geração de caminhões foi projetada e planejada para atender necessidades específicas dos clientes por aplicação. O lançamento é uma combinação de solução em transporte. A Scania somou as características das novas cabines, tecnologias inovadoras, serviços e uma força de vendas preparadas para apoiar esse modelo de negócio. A nova geração Scania redefine o termo premium dentro da indústria de veículos comerciais na América Latina. Os veículos são ainda mais seguros, confortáveis e com maior eficiência energética. Elementos como a aerodinâmica e espaço interno da cabine foram pensados em cada detalhe, resultando em um consumo de combustível até 12% menor. A nova geração Scania se diferencia ao comprovar que a rentabilidade e sustentabilidade não se opõem ao contrário. Música 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 Música